E aí meus amigos, tudo na Santa Paz? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos afiar essa habilidade aqui, só que eu vou afiar diferente do que eu costumo afiar. Quando eu mostro um vídeo de faca e essa de faca aqui, eu uso a pedra, né? Esse tipo de pedra aqui, ó. Eu uso essa pedra mais grossa, depois uso essa aqui. Essa aqui tem um grão mais ou menos 80 e 100, 120, nos dois lados, né? Cada lado de um jeito. Essa aqui, 3 mil e 8 mil. E depois eu dou o acabamento com o estrepo de couro, a madeira com pedaço de couro colado aqui. Só que hoje eu vou usar só a máquina. Essa máquina, ela é semelhante ao white chip. Esse rebolo aqui é o Rebrasa 220. Eu vou usar esse rebolo. Vou usar a roda expansiva. Uma lixa aqui 320. Já vem desgastada, porque ela fica bem mais fina ainda. Deve estar uma lixa 600, por aí, ou até mais. E eu vou usar o pra polir, em vez do estrepo de couro, vou usar o sisal. O que eu quero mostrar com vocês é que é possível você afiar a faca com motores também, tá? Eu gosto de afiar de jeito tradicional, quando eu tenho tempo, tá tranquilo. Mas, vou afiar aqui com motores. Então, vamos ver como é que ela tá aqui, ó. Nada, tá, galera? Vou tentar fazer esse vídeo sem corte, pra vocês verem a diferença. Aqui eu vou usar a rotação invertida, tá? Porque se rodar pra baixo, pode ser que não fique do jeito que eu quero aqui, ó. Tá, mas é possível também. Eu vou rodar pra cima, porque nessa posição que eu tô aqui fica melhor. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, tá aí, ó. Deu bastante rebarba. E agora, eu vou tentar dar um polimento aqui na roda de sisal, beleza? E agora, eu vou tentar dar um polimento aqui. E agora, eu vou tentar dar um polimento aqui na roda de sisal. Agora, ela vai sair a rebarba. E vai olhar ao fio. É pasta jacaré, tá? Eu vendo pasta jacaré. E vendo também o rebolo de trão 320, 320 e vendo o rebolo de sisal também, tá? Vou pegar um papel aqui. Vamos ver como é que ficou. Ó. Tá? Tem que ficar assim, galera. Vou pegar um outro aqui. Vamos lá. Vai ficar agachado, é osso. Esse barrigão, ó. Tá? É isso aí que tem que acontecer, pessoal. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, inscreva no canal. Você veja bem que dá pra fazer na white chip, porque a white chip é a mesma rotação daquela ali. O mesmo sistema que ela tá montada ali, o eixo, tá? E ela vai com rotação invertida. Então, se você quiser afiar a faca na white chip, tranquilamente. Fica perfeito. É só você saber, né? Então, ó. Fatiando que é uma beleza, galera. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Um abraço. A verdadeira paz só tem aqui que conhece a Jesus. E aí